Para as fita louca né mano, que a vida proporciona Mas nós sabe quem nós somos DJ Ed, DJ Bonzinho Tá ligado, sabe como é Tô de Kawasaki, não de a pé Versace no kit Louis Vuitton Tão chave que abrir seu coração Então pega a visão neném Nós não quer ser melhor que ninguém Já tá me chamando de paixão Abre as pernas e o coração Hoje os bandistas na bala, ela enquadra Querendo ir pra minha quebrada Pra nós que veio do nada, não tinha nada Hoje onde eu tô tudo para Deus olhou pra mim, preencheu o vazio Várias fita louca, a vida proporciona O melhor é saber que não estou sozinho Um brinde pros nossos, nós sabe quem ama Tá ligado, sabe como é Tô de Kawasaki, não de a pé Versace no kit Louis Vuitton Tão chave que abrir seu coração Então pega a visão neném Nós não quer ser melhor que ninguém Já tá me chamando de paixão Abre as pernas e o coração E pra todos que me julgou, penso nas palavras Que vai tocar no alto-falante da sua quebrada Vai invadir casa de boi nas avançadas E melodia eu vou cantar com letras elevadas Eu peço paz para o Brasil que nosso povo lute Que traga a felicidade com muita habitude A fé é que move montanha, nós merece muito Pouco não foi feito pra nós, nós vai viver esse mundo Ela sempre me pergunta, quer saber onde eu tô? Nego na antiga agora não tá diferente Tocando uma GNC, mas pra onde eu vou? Mas vou com fé, com sorriso, bem reluzente E hoje tá legal No toque da carreira, sentindo a litoral Nunca sou de sofrer pra em vez de José, tchau Sua vela na CNI de nacional Giro na madruga da Paulista Fala aí, bebê, que hoje a tropa tá nas pistas As que me odiavam tá presente, cê acredita? As que não queria, normalmente cê habilita O funk que eu cantava, elas falavam que é lorota Hoje elas curtem e pensam que eu sou idiota Só uma ligação que ela quer andar de meiota Só uma ligação que ela vai na minha proposta Chinelo rasgado, blusa furada, tênis prestado Cê não queria hoje, bichão, porque eu tô de Porsche Vive ligando pra mim todo dia Só uma ligação que ela sou no bonde pra pista Só na ligação ela convoca vinte amigas Uma suposição, se fosse eu lá da antiga Se ater a tensão que o pretão tem hoje em dia Uma suposição, se fosse eu lá das antigas Agora da tensão me chama de amor de vida Tá ligado, sabe como é? Tu de cabazaque, não de a pé Frizzatti, Luquete, Louis Vuitton Tão chave que abre seu coração Então pega a visão neném Nós não quer ser melhor que ninguém Já tá me chamando de paixão Abre as pernas e o coração Foi na passada a cara que a louca me trombou Eu lembro que um tempo atrás era bem diferente Talvez um menino se paté prosperou Lançou um cavalinho, ela ficou contente Mas de milhares de motivos pra comemorar Traz as bandida pra essa confraternização Passei volado, eles tentou me parar Passar batido como passa se a nave que eu piloto É o sonho desses coisão Eu vou te lembrar pra você recordar bem Que antes eu passava e cê nem olhava Que antes sua família até me tirava Hoje o menor tá desfrutando daquilo que cês falava Eu vou te lembrar pra você recordar bem Que antes eu passava e cê nem olhava Que antes sua família até me tirava Hoje o menor tá desfrutando daquilo que cês falava Minha mente devorei o pior que logo agora Não quero saber de relacionamento e confusão Muita fé e imagina no silêncio, nós trabalha Eu sei que hoje não falha a minha intuição Não caí no seu jogo Não sei seu pensamento, mas cê me tirou de louco O envolvo de meu prazer, João Vitorioso Terminando as madrugadas, nós saímos no giro louco Que se eu te trombar na farra, vou ter que explanar pros outros O que vem do passado não me importa mais Em cada trago dado eu me inspiro mais Só de pensar que um dia você já vira o meu é E toda discussão serviu de verso pro sucesso Na minha carreira solo eu fui, tchau, bye, bye Tá ligado, sabe que nós tá na atividade Se os menores saiam do morro e voltou com a taça pro berço Ver as que não dava nada, se jogaram não tem prazer Tá ligado, sabe como é Tô de Kavazaki, não de a pé Frizzat no kit Louis Vuitton Tão chave que abre seu coração Então pega a visão, neném Nós não quer ser melhor que ninguém Já tá me chamando de paixão Abre as pernas e o coração Abre as pernas e o coração Tão chave que abre seu coração Tão chave, tão chave Tão chave que abre seu coração Tá ligado, sabe como é Tão chave que abre seu coração Tão chave que abre seu coração Obrigado.